É sempre bom nós sempre lembrarmos que nós somos soldados. Como soldado, irmãos, nós vivemos num campo de batalha, campos de guerra. Se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferida, machucado, seja um bom samaritano, pega ele, ajuda a atravessar essa guerra. Somos soldados. Somos soldados feridos. Somos soldados. 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 drin e que nombre como Que a sua história foi escrita na glória valente Lembre-se sempre, somos soldados Essa canção eu fiz pra você, soldado feliz Na hora da prova, procurava os amigos Todos te viraram as costas, não quiseram te ajudar Até aquele amigo que tanto te ajudou Não quis te receber Até aquele amigo que tanto te ajudou Não quis te receber Como chorou Deus te mostrou Ah, na frente Que a sua história foi escrita na glória valente Que a sua história foi escrita na glória valente Vai em frente, soldado Não abaixa a cabeça Os batalhos da sangue Deus é contigo Foi, 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 foi